Solidário com a catástrofe ocorrida em Cubatão, o Cetaporte, exercendo a sua missão de sindicato cidadão, disponibiliza suas sedes para arrecadação de doações às vítimas desse lamentável episódio. Eles estão precisando de cobertores, lençóis, toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, água mineral, alimentos não perecíveis, leite em pó e fraldas. Os pontos de arrecadação do Cetaporte são aqui em Santos, na rua 15 de novembro, número 156, na subsede em Cubatão, na rua Embaixador Pedro de Toledo, número 155 Altos, e na subsede em Guarujá, na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482. Participe e faça sua doação.